Olá meus amigos do seu, do meu e do nosso, meu nome é Pedro Henrique Este canal é o PH Variedade, PH Maiúsculo, Variedade Minúsculo, seu canal de variedade E hoje estou voltando com o quadro aqui, o Universo da Tecnologia Hoje trazendo para vocês, vou falar sobre quando veio ao mundo o tablet Vocês sabem, já já após a vinheta eu vou estar falando aqui para vocês Pedro Henrique apresenta PH Variedade A primeira aparição do tablet no mundo, deu-se exatamente em 1979 Em 1979, sim, vocês não ouviram errado não Em 1979, mas na verdade ele foi personalizado em 1942 por uma empresa de informática Assim como com computadores também né Então era possível ver, utilizar o tablet, esse modelo antigo de tablet Para desenhar na tela com a caneta E interessante é o seguinte, meio século Há meio século o tablet tinha sido colocado no mercado Ok, claro que ele foi personalizado em 1942 E veio ao conhecimento do mundo em 1979 Vocês imaginam, o curso da tecnologia O que não custou naquela época, deve ter sido pouco né Para poder designar essa construção, essa engenharia eletrônica né Trazendo o recurso da tecnologia que não era tanto quanto hoje Mas naquela época inventar um tablet era realmente uma coisa muito ousada Então hoje em dia nós temos um tablet deste tamanho né Então antigamente tínhamos um tablet um pouco menor Não eram tão grandes quanto são os tablets agora Mas enfim, para você ficar sabendo Esse tablet foi claro, criado lá fora, lá no exterior né E depois veio para o Brasil, já em 1979 Ele veio para o mercado com o intuito de trazer uma nova tecnologia né E dez anos depois né O tablet virou realmente uma mania nacional Já com outro tipo de tecnologia, com outros recursos né E vieram novos modelos que trouxeram uma ascendência para o tablet Eu confesso a vocês que eu fiquei espantado Quando eu soube que o tablet veio ao conhecimento do público né Do mundo inteiro em 1979 Mas enfim, uma tecnologia ousada né Lembrando a vocês que apesar do tablet ter vindo para o mercado em 1979 Ao conhecimento do mundo Ele lá atrás em 1942 já estava sendo personalizado por uma empresa de informática Quer dizer, meio século se passou E o tablet veio a virar uma forma do nosso contato com o mundo da internet né E hoje nós temos tablets mais modernos né Que fazem coisas realmente impressionantes né Se antigamente você conseguia desenhar em um tablet, uma tela de um tablet com uma caneta Agora então é possível você viajar o mundo inteiro Então é isso aí Hoje trouxe para vocês o universo da tecnologia Trazendo essa invenção maravilhosa e foi o tablet Peço a você que se você gostou do vídeo Compartilhe em suas redes sociais Acione o sininho para receber todas as notificações dos vídeos Se você pulou aqui de paraquedas e caiu aqui neste exato momento Não conhece o canal Meu canal é o PH Variedade PH Maiúsculo Variedade Minúcio O seu canal de variedade Meu nome é Pedro Henrique Peço a vocês também que deixe o joinha Porque o joinha ajuda a levar meus vídeos às outras pessoas né E claro Lembrando a vocês As edições do PH Variedade Acontece em 3 edições Todas as segundas, quartas e sextas Sempre às 22 horas Com vídeos inéditos para vocês Tá bom? A você é um YouTube Muito obrigado E até o próximo vídeo Partiu!